Essa estrutura mental e emocional que foi formada ao longo de décadas de condicionamento, ela é em si mesma extremamente inquieta. E é inquieta mesmo. É uma estrutura atormentada ou por um fluxo mecânico e não solicitado de imagens imunólogos na mente ou de emoções desconfortáveis. É coisas assim que não estão no meu querer. É um fluxo mecânico e não solicitado, ou seja, que não era do nosso querer, de imagens monólogos e emoções, que tanto as imagens como os monólogos como as emoções, elas se contradizem de momento em momento. Então, esse fato dessa contradição, inclusive, mantém o indivíduo dentro do estado de confusão, porque ele não sabe direito o que... A gente não sabe direito o que quer. Não sabe direito o que sente. Nada. É uma coisa assim muito louca. Não é. E é uma coisa difícil de entender. E eu vejo que é justamente esse fluxo de imagens mentais, de falas mentais, dessas emoções que cada hora está uma coisa, é esse fluxo que não para, que impede a gente ter uma percepção total daquilo que nos circunda, das pessoas, dos ambientes, da natureza. Então, como esses monólogos, essas imagens, essas emoções, essas emoções, elas... Só que eu não sinto nada aqui dentro. Não estou sentindo nada. Exatamente isso. Como a nossa percepção... Nossa, que engraçado. Não está sentindo nada, Nelson. Falei que... Como a nossa percepção, ela está fragmentada. Justamente, com a preocupação que a gente tem com essas coisas que estão passando na mente ou nas emoções, a nossa percepção das pessoas, do ambiente, da natureza, ela nunca é uma percepção total. Você nunca está 100% ali. Você está sempre distante. Você não está captando tudo. Não está captando. Você quer ter conexão. Você quer, mas não consegue. Não. Você quer sentir profundidade na relação, mas você não consegue. Você quer sentir profundidade nas ambientações, mas não consegue. Você quer sentir a beleza, mas não consegue. Mas que coisa estranha, né, Nelson? Você quer isso. O bem que você quer, você não consegue. E o mal que você não quer sentir, você sente. É. Fica preso nisso. Essa estrutura, se não ocorrer alguma coisa com ela, além da própria ação dela, ela permanece nisso. É aí que você falou ontem, que você falou, essa estrutura vai permanecer eternamente, se não acontecer alguma coisa, vai mudar isso. Isso. Algo que não seja do cálculo dela, do esforço dela. Engraçado. Porque ela pode ir aonde for, correr aonde for, na escola que for, ela vai botar a expectativa dela e vai ser mais uma expectativa que frustra e não produz a mutação que ela sabe que ela precisa ocorrer. Essa estrutura permanece num viver que mantém sempre um isolamento, uma distância. Uma distância enorme. Que impede uma entrega total. Uma entrega e uma recepção total. Às vezes eu penso, né, eu estou ficando louca, meu Deus. Esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que é muito natural. Quando você percebe tudo isso e percebe que qualquer movimento que você faça, qualquer busca que você faça, não produz essa mutação, dá um certo medo da loucura e dá um certo desespero. Porque você faz assim, agora, o que eu faço? Não. Será que não tem nada mesmo que pode produzir uma alteração, uma mutação? Eu já penso logo, qualquer coisa, eu penso assim, meu Deus, será que tem um começo da loucura, deve ser assim? Não, na loucura eu acho que sempre foi esse modo de vida da gente que não consegue, vamos colocar que é uma loucura administrável, né, porque você socialmente não está rasgando nota de 100, certo? É uma loucura viver sem você ter conexão real. Tem conexão, você não sabe o que vive ao seu redor, é a palavra certa, se você não sabe o que acontece ao seu redor. Você não sente.